Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu só vou estar mostrando alguns itens que eu faço No caso seriam alguns móveis para boneca Barbie Por enquanto aqui só tem no caso a mesinha, tem as camas Em breve eu vou estar começando a fazer mais itens E todos eles são padronizados para boneca Barbie Por exemplo, a boneca Barbie tem 30 centímetros de altura Então por exemplo, as caminhas já são próprias nessa medida Aqui tem a de casal, tem a de solteiro Aqui tem um joguinho de mesa Que também, isso daqui é uma réplica de um modelo real Só que está na escala de 1 para 6 Por exemplo, a mesa verdadeira ela tinha aproximadamente 1 metro e 20 Essa daqui tem 20 centímetros de... Na maior área aqui, comprimento Então é escalada Então em breve eu vou estar iniciando os trabalhos E eu vou estar fazendo bastante itens Tem guarda-roupa, armário, essas coisinhas Então gostou do vídeo aí? Dá um joinha, se inscreve no canal Que assim que tiver novidades eu posto no canal E fica fácil de avisar todo mundo Então é isso aí galera, valeu!